Atenção Começa no turno de segunda-feira em Cidade Jardim Burke momentaneamente vai para a dianteira Tira meio corpo, corpo inteiro para Centauro do Faxina Lá por fora, corrida em segundo Corredor do Faxina corre em terceiro Rank de Tank vai no quarto lugar Suinho de Amor corre em último, penúltimo Jari Já vão assim para a segunda parte da retoroposta E a ponta agora é de Centauro do Faxina Um corpo e meio, dois, Rank de Tank Segundo, Burke terceiro Em quarto aparece Jari brigando com o corredor do Faxina Último, Sonho de Amor Já descem a primeira parte da grande curva Centauro do Faxina é o ponteiro Um corpo e meio, dois, três, Rank de Tank Corre no segundo lugar, Burke terceiro Em quarto, o corredor do Faxina Jari vai em quinto, último Sonho de Amor Filha Indiana, primeira parte da curva da esquerda Do cinco é o ponteiro, Centauro do Faxina Tem vantagem de dois corpos para Rank de Tank Por fora em segundo Em terceiro, Burke, os três primeiros Corredor do Faxina com Ventura Lá no quarto, andar em quarto, em quinto Jari, último Sonho de Amor Se é alterações de monta Já aborda na cabeceira da rede de chegada Centauro do Faxina, Rank de Tank Dirk, corredor do Faxina Jari, Sonho de Amor Com o porno, uma última curva Entramos pela rede final E continua na primeira colocação Centauro do Faxina Trazendo vantagem Enquanto pelo lado de fora Rank de Tank Por ele já passou e dominou Fugiu meio corpo, o corpo inteiro Em segundo, Centauro do Faxina Corredor do Faxina Avança por fora Mas não desconta um palmo Sonho de Amor Vem pelo lado de fora Já brigaram em tomar o segundo lugar Cruzaram os trezentos Mestre na Rank de Tank na ponta Agora o Ventura Pega duro de Caiota E pegando duro Cendeu Avança o corredor do Faxina Sonho de Amor Vem junto Sonho de Amor Dominou Dominou e vai mastigando a vitória Meio corpo Para corredor do Faxina Em segundo Cruzando a faixa final Em terceiro Chega Jari Está aí o resultado Do palmo de abertura Aqui em Cidade Jardim Vitória de Sonho de Amor Paga R$ 2,80 E exata com o corredor do Faxina E Então Avança o corredor do Faxina